E aí galera, beleza? Eu sou o Fake. Bom, hoje eu tô aqui pra o início de uma nova série aqui no canal, que vai ser uma série de parkour. Eu tô num mapa aqui chamado 40 jumps, que é os 40 pulos, mano. E é o seguinte, velho, é um mapa de parkour muito da hora aí. Eu vi aqui no site que eu tava procurando mapas pra jogar aqui e fazer série no canal. Esse daqui era o mais bem votado, esse mapa aqui de parkour era o mais bem votado. Então eu tô decidindo gravar ele mesmo. E vamos ver aí se vocês apoiam a série, beleza? Tô com meu tecladinho novo aqui, ó. Tá ligado? Porque eu tô testando ele ainda, eu quero ver se ele é bom. Esse daqui já é o meu segundo dia com ele, tá ligado? Desde que eu abri. E vamos lá então, vamos ver aqui o que tem nesse mapa. Como jogar... Tá, beleza. Esse daqui é... Como jogar é de boa. Eu cheguei a ver no site, regras também eu vi no site. Bora lá, bora lá. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, pra ver outros mapas do cara. Aqui tem... Ah, tá. Esse bagulho aqui, vermelho, vai me matar. O laranja vai me jogar pra cima, um jump boost, né, de 10 vezes. O amarelo vai limpar meus efeitos. O verde, ele vai me dar speed boost. Eu vou ficar mais rápido. O light é checkpoint. O light é blue aqui, ó. Esse daqui vai salvar pra mim. E o preto vai me deixar cego. Então a gente tem que evitar o preto e o vermelho, eu acho que já tá bom de evitar. Tá, partículas no mínimo, já tá. O score do criador do jogo foi 220. Eu vou conseguir mais do que ele. Tá, esse daqui. Beleza. Eu vou ter que fazer aqui o primeiro pulo, bem de boa. Segundo aqui. Não, por enquanto tá tranquilo. Terceiro. O quarto aqui, beleza. Bem tranquilo. O quinto. Ah, mano, por enquanto tá muito fácil, velho. Será que eu consigo zerar esse mapa de primeira assim, velho? Ah, tem dois lados sempre pra ir, mas acho que é os dois igual, né? É, os dois igual. Beleza. Opa, já comecei a levar um daninho aqui. Calma, a gente vai na cama aqui. Tá ligado? A gente não precisa se apressar. Por enquanto tá bem... Mano, por enquanto, juro, tá muito fácil. Se ninguém conseguiu passar aqui sem morrer... Ui, a pessoa é muito ruim. Beleza. Tá, agora aqui... Ferrou. Não, não ferrou, não. Putz, eu esqueci de apertar espaço, velho. Nossa, muito burro. Ah, não, não, não. Calma, calma, calma. Não posso ficar... Não posso dar rage, não posso ficar brabo, não. Meu Deus! Como que agora não foi? Calma. Calma que eu tô... Tô começando. Não, ó. Esse mapa aqui é fácil, ó. Foi, pronto. Eu morri ali muito de vacilo. Aqui. Puta merda, esqueci de apertar espaço de novo. Mano, eu tô desacostumado a fazer parkour. Beleza. Cheguei aqui, pulo aqui, ok. Joga aqui pra baixo. Pronto, passei. O que que isso aqui faz? Isso aqui me mata? Não, o vermelho me mata, né? Ah, acho que isso aqui me joga pra cima, né? Boa, 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 boa. Ó, vamos lá de novo. Beleza. Beleza. Foi, foi, foi. Tá, aqui tem... Nossa, aqui tem muito, velho. Beleza. Só chegar aqui em cima e pular. Pulou. Beleza. E agora? Que isso? Ah. Ah, vai ser em zigue-zague. Beleza, ó. Vem pra cá. Pera. Agora vem pra cá. Boa. Agora vem pra cá. Boa. Agora vem pra cá. Boa. Nossa, muito fácil. Tá, agora começou a dar uma dificuldade e começou a diminuir aqui. Pera, eu já sei. Eu vou pular e vou pro lado. Boa. Ó, ixi, agora ferrou. Agora ferrou. Não, não, não. Não posso cair. Não, não, não. Droga, velho. Caraca, mano. É muito difícil. Não. Pera. Opa. Boa, consegui. Consegui, consegui, consegui. Agora vem aqui pra perto e... Beleza. Beleza, completei mais um aqui. Agora... Ah, agora ferrou. Porque agora é só um... É só um... Ih, calma. Ô. Beleza, consegui. Ó, vamos ver aqui. Agora próximo pra ali. Vai, 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 vai. Boa. Agora próximo ali em cima. Fechou. Nossa, velho. Esse daqui foi de boa. Aqui é só dar um pulão. Boa. Só dar um pulão. Boa. Só dar um pulão. Boa. Fácil. E agora? Nossa, velho. Vai começar a dificultar quando? Ah, agora com escada. Pera, pera, pera. Tudo bem, tudo bem. Agora com a escada. Ok? Fácil. Fácil, fácil, fácil. Não, não, não. Nossa, já quase que eu caio tudo. Beleza, mano. Muito de boa. Deixa eu ver. O vermelho eu não posso encostar, então... Ué. Ah, pera. Ih, rapaz. Ó. Esse daqui do meio eu posso. E agora? Esse do lado eu posso. Não, não, não. Que? Como é que eu não morri? Como é que eu não morri? WTF? Não, não, não. Pera. Nossa, velho. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Pera. Eu tenho que pular. Não! O que que tá acontecendo? Como que eu vou fazer isso? É um movimento muito ninja. Não vai dar. Mano, deve ter alguma coisa de errado. Mano, alguma coisa tem que ter de errado aqui. Pera aí, velho. Não, pera. Ah, beleza. Consegui, consegui. E ali em cima tá vermelho, velho. Como é que eu vou passar? Pera. Mano! Beleza, consegui. Número 20. Nossa, velho. Tá começando a dificultar. Ué, pra onde que eu vou? Hum... Entendi. Ai. Beleza, consegui. Vai! Beleza. Vai! Não! E agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Ali não dá. Vai. Boa. Calma, calma. Sou feiquitos. Calma, sou feiquitos. Ih! Não, não dá. Ele não chega ali, velho. Ele não chega ali, vocês tão vendo isso? Calma. Beleza. Pra cá agora. Consegui! Consegui, consegui. Isso daqui dá o que? Velocidade? Velocidade, boa. Velocidade é de boa. Velocidade é tranquilo. Até prefiro jogar com velocidade. Ó. Vai. 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 Foi. Mano, esse mapa tá muito de boa. O que? Pera. Alguma coisa aqui aconteceu. O que eu vou ter que fazer? Nossa, entendi. Nossa, entendi. Beleza. Beleza. E agora? Ah, entendi. Não. Ué. Que? Eu morri. Pera. O que eu tenho que fazer? Não. Caraca, mano. Eu sou horrível. Pera. Aqui. Beleza. Vem aqui. Fica aqui em cima. Boa. Vem pra cá. O que eu tenho que fazer, meu Deus? Pera. Beleza. Vem aqui. Vem aqui. E se joga. Ah, entendi. Eu tenho que... Ó, eu tenho que fazer rapidinho aqui, ó. Ó. Foi, foi, foi. Ai, quase, quase, quase. Mas eu entendi. Eu tenho que pegar a speed, voltar e ir por lá. Nossa, mano. Ih, rapaz. Aqui eu tenho que tomar cuidado. Tá. E agora? E agora o que eu vou ter que fazer? Ah, entendi. Ui. Boa. Nossa senhora, consegui. Calma. E agora? O que eu faço? Ahn... O que eu faço? O que eu faço? Ué. Ué. Ah, tem um bagulhinho escondido. Ai. Quase que eu caí lá embaixo. Pera. Onde é que eu tenho que ir? Será que é aqui? Não, não é. Não é? Não é, não. É ou não é? Meu Deus, pera. Ih, é sim. Ih, beleza. Ih, beleza. Nossa, foi. E agora? Vamos ver. Pera aí, deixa eu aumentar aqui o meu fove. Beleza, agora eu amantei aqui um pouquinho o meu fove. E como é que eu vou sair daqui? Ué. Nossa, velho. Eu vou ter que ir correndo pra lá, ó. Ui. Não. Como é que eu vou fazer isso? Como é que se faz isso, meu Deus? Ó. Ê. Foi. Consegui. Quase. Quase. Pera. Eu preciso dar um impulso aqui, ó. Volta. Não. Não, velho. Como é que... Mano, esse daqui acho que vai ser o mais difícil até agora. Beleza. Beleza. Calma. Calma, seu feiquinho. Ó. Vem aqui. Foi. Beleza. Consegui. Boa, boa, boa. Ó. Vem aqui. E agora? E agora? Vem aqui. Pula. Nossa. Eu nem tinha visto essa parte aqui. Não. Mano, pera aí que eu tô começando a... Eu tô começando a ficar um pouquinho estressado. Calma. Ô, meu Deus. Eu esqueci de apertar sprint. Eu tô começando a me estressar um pouquinho, pessoal. Calma, calma. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir completar tudo nesse vídeo. Ah, eu não tô conseguindo, velho. Eu não tô conseguindo. Alguém me ajuda. Eu tô ficando louco. Pera. Ó. Calma aí. Vem pra cá. Ô, meu Deus. Vem pra cá. Mano, por que agora não vai... Eu morri. Como que eu morri? Alguém me explica como que eu morri. Alguém me explica como que eu morri. Eu tô ficando louco já, velho. Tô ficando... Não, mano. Para. O que eu tô fazendo? Calma, calma, calma. Eu vou... Eu consigo. Eu consigo passar desse mapa. Esse mapa é fácil, velho. Só pensar que esse mapa é fácil. Esse mapa é fácil. Calma, fake. Calma. Ó, vem aqui. Vem aqui. Meu Deus do céu. Ai, eu tô ficando louco. Eu tô ficando louco, velho. Eu tô ficando louco, mano. Mano, eu já tô ficando louco com esse mapa, velho. Mano, eu vou tentar passar até o 30 e depois os últimos 10 eu vou deixar pra outro vídeo. Porque eu vou... Eu vou ficar puto se eu ficar... Não tem como chegar, velho. Não dá pra chegar. Esse mapa é mentiroso. Esse mapa mente pra vocês, pessoal. Ó. Calma, tá reto. Tá reto. Então, é só... É só cair. Mano, é sério. Eu tô ficando muito bravo com esse mapa. Calma. Beleza. Ó. Ai, chegou. Boa. Meu Deus, eu não acredito. Eu apertei espaço, mas não foi, velho. Eu vou ficar puto. Mano. Vai. Eu tô ficando louco. Eu juro que eu tô ficando louco. Pera, ó, galera. Ó. Pera. Mano, esse daqui vai ser o pior vídeo do mundo. Eu tô ficando muito estressado, velho. Tá. Bem... Agora ele não chegou. Ele não chegou, velho. Todas as vezes ele chegou. Agora ele não chegou. Calma. Ó. Eu morri como? Mano. Pera aí, velho. Não. Eu tô rindo pra não chorar, velho. É sério. Quando eu fico muito bravo, eu dou risada. Beleza. Calma. Beleza. Agora foi. Consegui. Consegui. Graças a Deus. Ó. Isso aqui é de bom, eu acho. Ele tá perto até, ó. Ê. 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 Ah, tem que fazer o quê? Ah, mano. Tem que ir pra lá ainda. Ê. Beleza. Ê. Beleza. Consegui. Nossa, foi muito fácil esse. Nossa, comparado ao de antes, velho. Esse aqui foi muito tranquilo. Ê. É porque, mano. Por causa da velocidade, eu acabo apertando. Eu tô ficando muito bravo, velho. É sério. Vocês não têm ideia. Não chega. Velho. Não chega. Pera, ó. Ah, mano. É sério. Eu vou parar de gravar, velho. Ó. Segura. Ai, meu Deus. Consegui. Ai, tem mais coisa, velho. Que bosta. Consegui. Eu consegui, velho. Ó, eu só vou tentar o 30. Nossa, olha como é que é. Eu vou tentar o 30 uma vez só. Pera, pera. Não valeu, não valeu. Não valeu, não valeu. Vai! Como que chega ali? Pera, pera. Não, eu vou querer passar do 30. Não dá pra passar. Eu tô sprintando. Eu tô pulando no último minuto do bloco. Consegui. E agora? Não dá pra chegar ali. Esse jogo tá zoando, velho. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Pera aí. Pera aí. Eu morro em cima do bloco certo. Mas ele conta como se eu tivesse caído no bloco errado. Aí. Beleza. Eu só quero tentar passar do 30. Eu vou. Eu tô. Eu morro. Eu tô ficando triste. É sério. Eu não tô nem ficando mais bravo. Tô ficando triste. Ah. Ok. Mano, eu vou até passar do 30. Eu não vou mais passar do 30 não. Galera, se vocês gostaram. Esse aqui é o primeiro episódio da série de parkour. Mandem mapas de parkour porque eu quero me estressar mais. Mentira. Esse aqui vai ser, tipo, mapa 1. Eu quero fazer disso uma série, tipo, sei lá, pra sempre, talvez. Eu vou tentando aqui enquanto eu falo com vocês. Tipo assim, ó. Ah. Eu acabei o mapa. É o parkour. Acho que vai ser supremo cool o nome, ó. Alguma coisa assim. Tá ligado? Não. Esse. O 30 não dá pra chegar. A gente já sabe disso. Mas enfim. Eu vou continuar tentando igual um trouxa. É... Daí, tipo assim. Quando eu acabar esse mapa, vai ter... Vai ter o 2, entendeu? O... O supremo cool 2. E assim vai seguindo. E aí... O 30 não dá pra passar. Mano, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like se você gostou. Não esquece de mandar mapa aqui também pra eu passar mais raiva. É nóis. Valeu, falou e tchau. Tchau.